É assim ó Juro que não vou Mas correr atrás É assim ó Se não me ligar Não te ligo mais É assim ó Joga a mãozinha pro alto pra ficar bonito Esse DVD Agora sim Não me acostumei Com seu jeito de ser Você não se decide Tá com medo porque Cai de cara e vem Deixa adormecer Se ligam então Você vai Mãozinha pro alto assim ó Juro que não vou Mas correr atrás Se não me ligar Não ouça essa pecula Não me acostumei Com seu jeito de ser Você não se decide Tá com medo porque Cai de cara e vem Deixa pra acontecer Se ligam então Você vai me perder Juro que não vou Mas correr atrás Se não me ligar Não te ligo mais Agora eu quero ouvir Só vocês cantando bem forte Como você acorda assim Só mostrar assim ó Fazer Aí ó Sou que não vou Mas correr atrás Mais alto Se não me ligar Eu te ligo mais Obrigado Eu te ligo mais 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 Eu te ligo mais